Durante os períodos mais críticos da pandemia, até os momentos de solidariedade foram suspensos temporariamente. Esse é o caso de um dos encontros realizados por um grupo de voluntários do Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor, que depois de longos dois anos, voltaram a aliviar a vida de pacientes em tratamento contra o câncer. Vera Lúcia é de Três Pontas e passa por tratamento oncológico em Varginha. Hoje pela manhã, se sentiu acolhida com mais carinho no encontro Café com as Poderosas, promovido pelo grupo de voluntárias do Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor. A pessoa que vem para cá, às vezes vem sim tomar café, de manhã, sai muito cedo de manhã de casa, e chega aqui, às vezes fica lá na oncologia esperando o atendimento. Isso aqui é muito importante, a atenção das pessoas, e eles também são muito chiques, viu? São muito bacanas. A senhora vem de onde? São de Três Pontas. Três Pontas. É. Então, encontrar esse apoio é importante nesse momento? Muito, muito importante. É uma bênção. O encontro marca o retorno das atividades filantrópicas presenciais do grupo de voluntárias, e amanhã teve um café especial para 120 pessoas, com direito a brindes e música de qualidade, executada pelo músico varginhense Vanderson Lopes. É poder proporcionar um momento de alegria para os nossos pacientes, juntamente com os voluntários. Agora, esse trabalho já vem acontecendo há uns seis anos, né? Hoje, o grupo completa seis anos, ele surgiu com a iniciativa de ex-pacientes nossos, aqui do nosso centro de oncologia. Ele sobrevive através do voluntariado. E essa ideia de estender a mão, de bater um papo, isso é super importante para quem está em tratamento. Com certeza, né? As pessoas se sentem tristes, desmotivadas, e quando elas veem pacientes que superaram a doença, e que estão aqui, de forma voluntária, contando as suas histórias, contando a sua superação, né? Elas encontram forças. Mas vocês fizeram um café especial aqui, com direito a música e brinde, não é? Sim, com a pandemia, o café ficou suspenso por dois anos, e nós estamos voltando hoje, graças a Deus, com chave de ouro, através de doação dos voluntários. Conseguimos fazer uma rifa também, vamos sortear uma cesta de chocolates maravilhosa, tá? Para todos aqueles que nos ajudaram. Então, é a forma da gente conseguir estar retomando com o café, de uma forma gloriosa, para poder atender a todos os nossos pacientes. E a ideia é atrair novos voluntários. Sim, precisamos de voluntários e também de doadores. Essas são imagens que realmente merecem ser registradas, veiculadas e compartilhadas. Momentos como esses ajudam a humanizar ainda mais o atendimento dos pacientes em tratamento contra o câncer em Vardinha e a demonstrar a importância do trabalho do voluntariado, que sem dúvida merece o nosso reconhecimento, ainda mais agora, puxando para o Dia das Mães.